Parabéns, felicidade, parabéns, felicidade, parabéns, felicidade, parabéns, parabéns. Que show de que é o jogador, que é a causa pela luta da televisão brasileira? Eu, pra nada de hora, eu me sinto emocionado, tá entendendo? Quando eu tinha, realmente, o meu sessenta e cinco anos, porque eu estou na idade da regressão. Oito, sete, seis, cinco, um, tá bom? Eu estou um. Momento aí, opa. Então, parou agora, você pode pensar que é sacanário, mas não vai falar.